Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Norma Duarte do Gato de Casaca e estou aqui para passar mais um passo a passo bem bacaninha para vocês. Antes eu quero agradecer já a todos que já se inscreveram no canal, meu muito obrigada e quem não é inscrito que se inscreva, deixe lá o seu like para mim, compartilhe também esse vídeo pois ajuda bastante, tá? E então é isso. A proposta de hoje, gente, é a ideia de aproveitar tiras de tecido que sobram, né? Então essas tiras assim, pedaços que dê para cortar umas tiras de 8 a 10 centímetros, o comprimento vai ser de acordo. Eu, aqui no que eu vou passar para vocês, eu cortei de 40 centímetros de comprimento, tá? Essas tiras aqui. E aí também aproveitar viés, porque viés também sobra, né? Pedaços assim. E a gente vai guardando, eu por exemplo, vou guardando tudinho. E de tempos em tempos eu pego para fazer alguma coisa, porque eu compro viés, como muitas pessoas também devem comprar a peça fechada, porque sai, nossa, muito mais em conta, né? E no final sempre sobra os pedaços. Então a ideia é para isso, tá? São paninhos de cozinha. Assim, ó. A gente faz essa brincadeira legal aqui. Um lado faixa, um lado viés, outra estampa, ó. Aqui um outro tipo de viés. E é um paninho de cozinha bem alegre, né? Eu usei aqui o tecido de atualhado. Eu gosto muito de usar o atualhado, mas pode usar também o tecido de sacaria, que ele é metro, ou a própria toalha de prato, aquelas que a gente compra. Lisas. Olha, esse aqui, ó. Usei duas estampas diferentes. A ideia é essa mesmo, é misturar as estampas sem ter aquela obrigação de combinar, tá bom, pessoal? Então é uma coisa fácil, rápida, mas tem pessoas que são iniciantes na costura, por isso eu vou passar todos os, né, o passo a passo completinho para vocês, tá bom? Bom, aqui eu peguei o tecido atualhado, eu cortei no tamanho 40 por 40. Peguei uma das faixinhas, aquelas que eu falei, né, de... Esse aqui tem 10 centímetros. Costurei de um lado, rebati aqui a costurinha, né, virei e para depois costurar aqui. E do outro lado eu fiz a mesma coisa. Costurei, virei para cá, deixei aqui um centímetro para dentro para poder passar a costura aqui. Certinho aqui, tá bom? Então aqui, pessoal, depois que eu prendi as faixinhas, né, de um lado e do outro, ó, eu já preguei o viés, fazendo o acabamento aqui e aqui embaixo, tá? O outro lado, também, já passei o viés, vocês certifiquem quando for fazer batemão com viés, toalha de prato com viés, que a costura, olha, pegue bem certinho de um lado quanto do outro, porque como é uma peça que está sempre lavando, se a costura do viés pegar muito para cá, depois que, na hora que lava isso aqui, o viés começa a soltar, né? Então, vocês, é, tomem esse cuidado, né? E aí, vim prendendo e continuei até aqui, eu deixei, se eu não me engano, eu vou conferir aqui para vocês, eu deixei exatamente 15 centímetros, seguindo aqui a costura, que vai servir para fazer a alcinha, tá? essa alcinha aqui, ó, essa alcinha aqui, eu prendi da seguinte forma, virei para trás, ao invés, esse foi o jeito que eu resolvi, né, pregar, ao invés de fazer assim, pode fazer assim também, mas eu achei mais bonitinho, fazer uma espécie de, assim, ó, de um anelzinho, né? É só vir, aqui por trás, virar nessa posição, pode dobrar a pontinha, se quiser, né, para não ficar desfiando, e passar uma costurinha aqui, com retrocesso, tá bom? Então, aqui já prendi, olha, vou servindo de alcinha, tá? E é isso aí, gente, é a gente aproveitar os tecidos que sobram, transformando numa outra coisa, que a gente pode vender, esses paninhos, eles são bem procurados, pelo menos, eu costumo vender muito bem por aqui, olha, que graça que fica, fica uma cozinha alegre, divertida, né, não precisa, aqui, a ideia é essa, é fazer diferente mesmo, tá bom? E, realmente, eu achei que ficou uma fofura, e vocês? Então, pessoal, essa foi a ideia de hoje, desses paninhos de cozinha, paninhos de copa, muito linda, pode oferecer o kit com três, com duas, né, porque uma só, não adianta, né, então é importante, é mais legal oferecer, as duas peças, né, quem tiver afim, de comprar três, já leva as três, dá pra fazer até um precinho melhor, leva as três, tal, e, é isso aí, muito obrigada a vocês, que ficaram aqui comigo, assistindo essa aula, peço que se inscreva no canal, quem não é inscrito, deixe lá um like, bacana pra mim, e, muito obrigada, e compartilhe também o vídeo, que isso é muito importante, um beijo grande, fiquem com Deus, e, até o próximo vídeo, beijos, e,